Então, sobre o que eu postei ontem, cheguei de viagem tranquilamente, aí fui ver alguns comentários que eu tava vendo as publicações, vendo o que eu ia fazer de conteúdo, quais conteúdos estavam mais engajando, e eu decidi ver alguns comentários sobre o penúltimo caso de grande repercussão que a gente conseguiu soltar ali mais de uma tonelada e meia, soltar os acusados. E eu comecei vendo os comentários que o pessoal tava dizendo assim, comprou decisão, o advogado é tão bandido quanto, nossa, o Brasil tá perdido, o STJ, o STF tá vendido, dando a entender que uma decisão desse tipo tem algo errado, mas olha só por quê, porque olha, são horas de estudo, dedicação, vários não, a gente tem que encarar, a gente tem que se abdicar da vida social, muitas vezes da vida com a família, pra entregar um bom resultado e ver advogados, advogados, falando que isso aí foi algo comprado, e o que me mata, porque daí vê que esses advogados, por isso que eles só reclamam, porque eles não conseguem estudar, não conseguem se dedicar, eles ficam mais fáceis de se reclamar dos outros, falar mal, e aí fica puto, cara, porque a gente se mata, faz o trabalho bem feito e só paulada. Ninguém consegue acreditar que aquilo ali foi fruto de uma dedicação. E sabe o que teve? Teve muito trabalho, muita dedicação, fizemos oito HCs negados até a gente conseguir isso. Foi uma briga dura. Diferente que os outros advogados desistem no primeiro e segundo HC, nós não desistimos, nós vamos, continuamos e aplicamos a minha filosofia, que é o amor ressocializa. Então eu trago ali pro juiz, pro desembargador, pro ministro, toda essa filosofia, olha, beleza, ele fez o mal, mas não vamos retribuir com o mal, vamos analisar uma maneira justa de punir e de uma maneira que possa ressocializar ele. E assim, de primeira, ninguém aceita. Nos maioria dos juízes, tem juiz que me segue aqui, é pauleira, o cara tá condenado, soca, não tem problema, o cara vai ser retribuído. Então é um trabalho muito duro. E isso pra mim é um propósito, porque ninguém sabe, ah, por que você advoga assim, Jefferson? Por que eu faço isso? Por que eu não desisto do primeiro ANC? E por que eu realmente me entrego, converso com a família, converso com o juiz? Por quê? Porque teve um caso que mudou muito a minha vida, que foi um júri que eu fiz, que eu tinha que defender a minha prima. Eu não contei pra ninguém que ela era a minha prima. Então eu já tinha alguns anos de advocacia e eu fui realizar a defesa nesse júri. E nesse júri mexeu demais comigo, sabe por quê? Era a minha prima, a gente tinha passado a infância junto e eu sabia que aquela acusação era falsa. Porém, como eu vou provar que a acusação é falsa? Era muito difícil. Então além de ser um júri, que já é uma carga máxima nas nossas costas, um advogado criminal de verdade, que não fez júri e não sabe que é a responsabilidade real de poder mudar a vida de alguém ali no momento, naquele momento do julgamento, que você se entrega mesmo, que é tudo oral e ainda você tem que mostrar técnica, paixão, tá? O júri já é difícil por si só. Tinha essa carga, a cobrança interna. Pô, tô defendendo um parente que eu sei que é inocente. E aquilo ali fez, o que eu vou fazer de diferente então? O que eu fiz? Eu me entreguei naquela defesa. Me entregando naquela defesa, eu fiz coisas que eu nunca tinha feito em júri nenhum. Fiquei de joelho, por exemplo. Mas não foi tipo assim, chamar a atenção, foi algo que eu senti que eu tinha que fazer. A partir daquilo eu falei, cara, tudo que eu falei, parecia que tinha algo vindo e, vamos dizer de certa forma, usando-me pra propagar aquelas palavras. E eu falei muito de amor, segunda chance, ressocialização através do amor, coisa que eu nunca tinha falado. E eu tinha pedido pra Deus, pô, me ilumina, me ilumina. Então, desde aquilo eu comecei a perceber, cara, que na verdade há esperança. Se a gente dá uma segunda chance pras pessoas, elas podem se ressocializar. Só que, claro, a pessoa tem que querer. Então é todo um trabalho complexo. E eu comecei a me dedicar àquilo e ter uma advocacia diferente que eu realmente acredito. Eu acredito que eu vou pegar aquele mal causado, eu vou punir da maneira justa e eu vou punir aquela pessoa ainda com amor. Que é tranquilo, não precisa entender agora. Mas pegar aquele ato, punir da maneira devida e dar uma segunda chance através do amor. A gente, a gente pode ver que nós estamos num meio de pessoas que é difícil ver amor. Então quando alguém recebe amor, não sabe nem lidar com aquilo. Responde com ignorância, as pessoas não sabem. Então a pessoa tem que receber, se acostumar. É um processo muito difícil. Eu aplico isso em todas as minhas defesas. Por isso que aparece casos, é impossível de ter absolvições. E a gente consegue. Por quê? A gente consegue trazer esse lado humano. Então é um trabalho meu, real, que é uma personalidade minha, que eu acredito. E aí eu ver pessoas falando que eu sou bandido, que eu só me vendi, que eu tenho influência, que eu só consigo as coisas porque estamos pagando, me ferem, me feriu, sabe? Era mais isso. Daí eu peguei e pensei, cara, o mundo é muito mal, cara, porque eu me entrego nisso, eu me dedico a isso. Eu sou realmente um advogado criminal de verdade, diferente de outros advogados criminais que criticam também ali verdades, que não faz sentido ficar lendo essas mensais. Cara, é absurdo. Porque feriu, de certa forma, vamos dizer, o meu propósito é a mim. Porque, cara, eu sei como eu me dedico a isso, como eu estudo e como eu penso diferente da 90% dos advogados criminais, eu penso diferente. E é por isso que eu tenho resultados diferentes de 90%. Por isso que eu fiquei meio triste. Vocês acham que eu entrei numa pira ou eu podia ficar triste? Não sei o que vocês acham que... Acho que não era motivo pra eu ficar triste ou pra eu ficar pensativo. Mas independente de tudo, eu vou continuar sendo esse advogado, que leva o amor, que leva o propósito e acredita na segunda chance. Deixa o juiz, deixa o promotor ter aquela maldade no coração de querer punir. Não, eu vou tentar quebrar isso mostrando o lado humano. Mostrando que uma segunda chance pode salvar. Mostrando que o amor pode ressocializar. Olha só o comentário da minha prima. Sabe? Como é que eu vou... Aí eu comecei a pensar, disse ele, cara, não vou ligar pros lados que estão falando mal do meu trabalho sem me conhecer. Vou me apegar às pessoas que eu realmente tô ajudando. E eu vou continuar ajudando. Por isso que eu digo, eu sim vou ser o advogado criminal que vou lutar até o fim e acreditar na ressocialização. E lembre, sempre que o seu direito for ameaçado, eu estarei aqui pra defendê-lo.